Terceiro dia de racionamento d'água no DF, hoje é a vez do Gama, a região vai ficar sem o abastecimento da Caesb e amanhã vamos acompanhar aqui na tela quais são as regiões afetadas. Ceilândia Leste, Águas Claras, Parkway até a quadra 27, tem mais, Núcleo Bandeirante, Candangolândia e Samambaia. Tudo isso porque o nível do reservatório do Descoberto, que abastece 15 regiões do DF, está cada vez mais baixo. Agora está com 19% da capacidade, o reservatório de Santa Maria está com 41%. E apesar de o governo ter dito que unidades e escolas, unidades de saúde e escolas públicas não entrariam no racionamento, a maior unidade de pronto atendimento do DF ficou sem água. O atendimento ficou restrito a pacientes graves. A Secretaria de Saúde esclareceu que a Caesb foi acionada e que o abastecimento foi regularizado, mas que a pressão não foi suficiente para encher a caixa d'água. Por isso o sujeito foi usar caminhão-pipa. Nos postos de saúde a água também foi cortada, mas o funcionamento, segundo o governo, foi normal graças também a caminhão-pipa. A Caesb garantiu que no próximo ciclo do rodízio o problema não vai se repetir, assim a comunidade espera.